Enquanto eu te valo, você vai me adicionando na letra dela Deixa o Espírito Santo de Deus Fala bem junto aí o teu coração Porque você vai entender o que Deus quer falar com você nessa noite Oh, meu Deus Mais maravilhoso, Senhor Deus promessa Homens como João Batista Que não fujam da verdade Do que Jesus ensinou Vem a todos que proclamem santidade Que transmitam na verdade o que Ele ordenou João Batista enfrentou o oposição Mas nunca sentiu e dou Pra pregar a salvação No deserto Nem gravação Nem gravação De seu dever Mesmo assim o profeta brilhava O povo se arrependeu Cumpriu com o seu dever Com vontade de se promover Não se omitiu sua missão 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 E o companheiro Não se omitiu sua missão infantil Enquanto valeu E o mal dá pra ver